Fala meu povo, beleza? Hoje eu virei gay e assumi É aquele velho ditado, né? Quem é vivo sempre aparece, né? É mesmo, é? Primeiramente, eu quero desejar a todo mundo Feliz ano novo, com muita saúde, com muita paz, com muito dinheiro Principalmente com muita saúde, porque a gente ainda está em pandemia Se vocês estiverem escutando um barulho e parece que tem alguém decolando É minha máquina de lavar, porque dona de casa é assim E aqui em cima é passarinho, onde eu moro Eu mudei de casa, né? Estou aqui na varanda da minha casa Meu vizinho tem muito passarinho Pra vocês verem Então é muito piu-piu e ignorem, tá? Mas enfim, pessoal 2020, graças a Deus, foi embora Já estamos em 2021 Porém, infelizmente, a pandemia ainda não acabou Então a gente está privado de muita coisa Quem me acompanha há bastante tempo aqui no canal Sabe que por várias e várias vezes eu falei que Eu sumi, mas estava de volta E aí do nada eu fico mais um tempão sem aparecer E depois eu já apareço de novo Ei, que viagem é também? Então é o seguinte Tem muita gente também que fala que Por que eu tenho 45 mil inscritos E eu tenho poucas visualizações É justamente por isso Eu começo a gravar, gravar vídeo Passarinho, por favor, vamos me ajudar? Obrigada, hein? Eu gravo vários e vários vídeos Começo a ganhar engajamento Começo a ganhar inscritos E aí eu desanimo Eu desisto Eu paro de gravar Então assim Quando eu volto a postar os meus vídeos As pessoas que me assistiam Não assistem mais Então o que que acontece? Hoje eu estou com bastante inscritos, né? É um grande número de inscritos Porém eu tenho poucas visualizações Justamente porque eu começo a gravar vídeo E depois eu desanimo E aí eu paro de novo E aí eu volto E aí... Mas enfim Aonde eu quero chegar? Quem me acompanha aqui no canal Há bastante tempo Sabe que por NN vezes Eu falei pra vocês Que eu estava de volta Que eu não ia desanimar E que eu estaria aqui de novo Mas na maioria das vezes Meu óculos está dando reflexo Mas na maioria das vezes Não é bem assim, né? Eu falo pra vocês Que eu vou continuar Que eu não vou desanimar mais E eu acabo realmente desanimando Mas nesse 2021 Eu espero em Deus E em vocês também Que eu não desanime Que eu não desanime mais uma vez Que eu traga bastante conteúdo Que eu traga bastante entretenimento Pra vocês Que eu faça vocês Que estão do lado da telinha Ri bastante Se divertir bastante comigo É... Pra você também ter alguma sugestão de vídeo Pra poder estar me ajudando Faça-se um favor Coloca aqui embaixo também Tá? É... Nessa quarentena Eu engordei Muito 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 Estou tentando fazer dieta Tô conseguindo Eu não tô Mas tô tentando Então eu vou trazer pra vocês Também aqui no canal Um acompanhamento Junto comigo Eu vou me pesar Vou falar pra vocês Com o peso que eu tô Pra gente poder fazer Tipo um vlogzinho Do meu emagrecimento Galera Pra quem sabe assim Eu animo mais Porque Eu tô comendo tanto Que eu tô parecendo Essas cavadeiras no barrão Sabe? Comendo igual praga de horta E aí Roupa não cabe mais Short não cabe mais A cara vai ficando redonda O corpo ficando indondo E assim a gente vai vivendo Mas enfim pessoal Aonde eu quero chegar com esse vídeo Eu falei um monte de coisa aleatória Né? É só pra falar pra vocês mesmo Que até então Estou de volta Tá? Que eu espero de verdade Que vocês fiquem aqui comigo Que a gente traga Bastante conteúdo legal Que a gente traga Bastante entretenimento Que eu consiga De alguma forma Ajudar vocês Aí do outro lado Ser ajudada também Né? Que a gente tá aí pra isso E se Deus quiser Eu não vou mais desanimar Eu vou procurar Trazer bastante conteúdo legal Pra vocês aqui E Infelizmente pra uns E felizmente pra outros Mas eu morri Tá galera? Então eu vou ter que me aturar Mais um pouquinho Então é isso pessoal Pra você que assistiu o vídeo Até aqui e gostou Deixa seu like Pra você que não gostou Obrigada pela visualização Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau